Como parte das comemorações do 28º aniversário de emancipação política de Arapuã, um evento especial foi realizado na quadra de esportes do município, o concurso do Miss Terceira Idade. Após alguns anos de ausência, o tradicional evento, promovido pelo CRAS e pelo Departamento de Assistência Social, voltou com força total. Treze candidatas com idade entre 54 e 86 anos participaram do concurso, trazendo elegância e graciosidade à passarela. As mulheres do Grupo da Melhor Idade Arapuã foram maquiadas, produzidas e vestiram deslumbrantes vestidos para o desfile. A cada passo na passarela, o público presente não poupou aplausos e vibrações, transformando o evento em um verdadeiro show de simpatia, descontração e valorização das mulheres do município. As autoridades locais e jurados convidados acompanharam de perto as apresentações, testemunhando a vitalidade e charme das participantes. O prefeito Deodato Matias destacou a importância do concurso para o trabalho realizado pelo CRAS. A todos os ministros que compareceram, que desfilaram neste dia. Nós estamos comemorando 28 anos de emancipação política, então quero que estão a agradecer de coração a todas as senhoras que desfilaram neste dia, que é muito importante para nós de Arapuã. Exatamente, também agradecer então a todo o pessoal lá de praça, a todos, não posso estar não para não esquecer de ninguém, nosso agradecimento pelo trabalho importante que eles fazem e realizam pela terceira idade do município de Arapuã. A vice-prefeita Carla Salvador, que tem acompanhado de perto o trabalho desenvolvido pelo CRAS e pela assistência social de Arapuã, elogiou a valorização das mulheres do município. É questão de valorização, a gente está valorizando a terceira idade, não somente na atividade do baile das quinta-feiras, mas nesse grande evento também, também com atividades esportivas que eles têm, passeios, e a gente vem acompanhado e vendo aí como que a nossa população vem se desenvolvendo através dessas atividades que o CRAS nos proporciona. Então a gente está muito feliz hoje aqui, um grande evento, acredito que vai ser sucesso como todos os outros anos, mas a gente fica muito feliz por a gente estar em 2023 aí, feliz, acalmando um pouco aquele medo que a gente passou, e estamos aí hoje para comemorar o 28º aniversário de Arapuã. Antes de começar, eu entrei lá para desejar boa sorte a todas, e a gente diz que quando a gente vai pegando uma certa idade, a gente volta a ser criança, e realmente, nesse sentido a gente vê a alegria, o entusiasmo, e elas se sentirem bonitas, soltas, e você pode perceber ali junto com a gente que foi sucesso em todas, então a gente fica muito feliz em ver a alegria de todas as participantes. Os jurados avaliaram critérios como simpatia, beleza e desenvoltura, e decidiram os vencedores. A terceira colocada foi a senhora Maria dos Anjos de Lima, de 70 anos. Em segundo lugar, destacou-se Terezinha Martins, com 88 anos, sendo a participante mais experiente do que o povo. A grande vencedora, coroada à Miss Terceira Idade de Arapuã, foi a encantadora senhora Angelina Santos Lara, 85 anos, que conquistou a todos com sua simpatia e vitalidade durante o desfile. Após a emocionante premiação, candidatas e público presentes celebraram juntos em um animado baile de confraternização, encerrando com muita alegria e gratidão esse evento inesquecível. Obrigado. 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 Obrigado.